Moradores do Pântano do Sul celebraram mais uma edição da Festa do Divino neste final de semana. Muito bonito, né? Tradição, religiosidade, que fazem parte do cotidiano do bairro, da nossa cidade, uma das marcas da comunidade. A Susan foi lá ver de perto. Antes da festa, os pedidos para que tudo saia como planejado. Por Cristo Senhor nosso, amém. Quando a gente tem fé, a gente é na oração que nos fortalece. Então, fazer uma festa dessa, a gente também tem muitos obstáculos, como tudo na vida. Então, quando tu faz uma oração, tu fica fortalecido. Nos bastidores, desde cedo a comunidade trabalha para ajustar os últimos detalhes. Seja na igreja ou nas casas abertas para receber os membros do cortejo imperial. Essa turminha aí, por exemplo, começou a se arrumar às duas horas da manhã. No paroquial, as funções são divididas. A gente consegue apacentar muita gente, muitas pessoas, muitos voluntários. E assim, com essa união de esforços, a Festa do Divino é realizada aqui na comunidade do Pântano do Sul, há 46 anos. Sinônimo de fé e devoção, o evento mantém viva essa tradição que ultrapassa gerações. Casados há mais de quatro décadas, o Maurite e a Arlene são, neste ano, o casal festeiro. Uma surpresa que ele quis fazer para a esposa. Isso aí é um desejo há muito tempo que a gente tinha para fazer, né? Essa festa do Divino, principalmente a mulher. Era um desejo muito grande dela. E eu nunca assim, nunca, tinha um desejo, mas não como ela. Aí, quando foi ano passado, eu me inscrevi e fiz uma surpresa para ela. Aí eu cheguei em casa e disse, olha, a gente está casada há 40 e poucos anos. Eu não tenho nada esconder de ti. Aí, mas eu vou dizer, eu escrevi para nós ser festeiro. Ela disse, foi, eu disse, foi. Chegou a hora. Então, vamos fazer a festa. E, pelo visto, a dona Arlene aprovou a decisão. É uma festa que a gente não pode deixar nunca acabar, né, gente? A devoção é muito grande. Então, é um apoio de todas as, não só da nossa comunidade do Pântano, né, mas de toda a nossa ilha, né? Para a família do casal, a corte não é novidade. A Patrícia, que hoje se orgulha em ver a filha como rainha, já esteve no lugar dela. Isso sempre foi o sonho da minha mãe. E agora ela está conseguindo realizar, então ela está bem feliz. Principalmente com o apoio da família. E o dia se torna ainda mais especial, porque ali se comemora mais um ano de vida. Os 16 anos chegaram com um dia de rainha. Ah, está sendo um momento super especial para mim, né? Porque, para mim, é uma cultura da minha família mesmo. Eu sempre fui um sonho para a minha avó. Há algumas horas acordada, algum tempo eu fazendo cabelo, né? É bem difícil, assim, mas no final vale a pena. É a fé das pessoas, né? Que comanda essa linda tradição, durante tanto tempo, né gente?